Fala aí rapaziada, sexta-feira, tô aqui na P1 Jiu-Jitsu Tô aqui com um cara, meu irmão, que assim, sempre me incentivou Foi o cara que eu comecei a treinar na faixa azul E daí ele migradou a roxa, migradou a marrom E quando o Lloyd migradou a preta, foi com a benção dele Porque eu tava numa questão de, num processo de mudança de visto nos Estados Unidos Não podia vir pra cá Daí meu professor, esse cara, o Iveraldo, me mandou uma mensagem Falou, pô filhão, fala pro Lloyd Amarra aí, entendeu? Você tem minha benção O mestre Fábio daqui também, que é a faixa coral daqui da academia Me deu a benção dele também Na real, se eu tô lutando Jiu-Jitsu hoje é por influência dele Porque eu sempre, enfim, sonhei em lutar MMA Em 2012 não competi Jiu-Jitsu, não treinei Jiu-Jitsu Eu só treinei a parte mais voltada pra MMA E daí o Iveraldo foi o cara que falou Pô filhão, você tem 17 anos, pô Não tem por que correr pra lutar MMA agora Por que tu não ganha uma experiência? Luta uns campeonatinhos de Jiu O que que você acha? E daí eu lutei um campeonato de Jiu-Jitsu Eu lembro até hoje, mineirinho, ele me inscreveu Eu lutei, fui campeão Daí ele amarrou a baixa roxa na minha cintura Enfim, dois anos depois amarrou, amarrou na minha cintura também E o resto você já sabe Eu vou pedir pro Iveraldo passar uma posição aqui Não sei se ele vai passar Ele não é modificado no tatame depois que o treino acaba Mas eu vou pedir pra ele gravar uma posição pra vocês Muita gente não conhece esse cara Porque ele é um cara que não faz nada pra aparecer Entendeu? Ele não se importa muito em ter esse lado Que muitos professores se importam, né? Eu gosto de marketing, acho legal Mas tem gente que só se importa com isso, entendeu? Ele, por outro lado, é o oposto Ele não se importa com nada, tá ligado? Ele só gosta de treinar os jitos dele, pegar as ondas dele e é isso Deixa eu falar, cara É, eu fiquei de fazer o vídeo de manhã, mas esse cara aqui, eu sei já que não É, eu falei Enfim, só oito horas da noite que eu resolvi fazer a posição, vamos aí Então vai mesmo Então vamos lá A posição é que vamos começar sempre quando a gente tá fazendo guarda sentada Angulando Vai começar sempre a gente jogando o que é isso possível Você querendo entrar no meio, então tá no guarda ali O fundamento básico é o seguinte Você tá deixando essa perna em pé ainda aqui Você trazer a perna dele com um gancho Você tem que sair um pouquinho com as redes Fazer de botar os joelhos no tatame Uma vez que o colega tá aqui, bloquear o espaço inicial dele aqui Pra ele não consumir colar em você e essa mão dele nunca ganhar no pescoço Você tem que bloquear nessa mão aqui Quando o colega tenta chegar, avançar, pegar, fazer qualquer coisa aqui É o momento Ele tá tentando se aproximar pra ganhar, botar nas costas no tatame O fundamento básico do perdequim é esse pé É direito ali que vai fazer o gancho Então eu não faço uma avó, eu tô jogando com o gancho, com o meu pé e o meu joelho simultâneamente pra lá Eu só fiz no chão Com o meu pé direito, bate bem na ponta do meu joelho direito e eu tô aqui Acontece bastante quando a gente não tem domínio O adversário colocar a mão do tatame e você fica forte aqui A gente pode subir direto na tribuna ou pode dar o trampo e subir com a rachuagem Aí fica aquele pé da galera aí Vou fazer o meu joelho aqui, ó Então tá aqui, ó Ele tem um negócio sentado ali, o colega dele O cara tá, se tiver levantado, bota o bachinho Na direita do colega do tatame Essa mãozinha Vou pegar ela pra ela não chegar no teu pescoço O joelho sempre rio pra o cara não chegar em você Essa trilha aqui de pegada É sempre forte Descansa sempre desequilíbrio do adversário o tempo todo A partir do momento que o cara tenta apolar em você, é o momento do desequilíbrio O pé de dentro ali no caso do meu pé direito Vai pisar no chão Que eu vou bater meu joelho direito pro abdômen dele aqui, ó Fazendo desequilíbrio dentro do palá Na hora que eu vou bater um pouco no chão, meu pé tá pisando no chão Fazendo alavanca do meu joelho lá, ó Só com uma mãozinha que eu vou sair e voltar E se ele volta, eu já volto pra tudo no meu pé Ou tem risco de frustrar E brinca o pé com as costas, aí a gente vai brincando nele Valeu? Doce